Esse vídeo contém spoilers para o último episódio da quarta temporada de Fear the Walking Dead. Antes de começar o vídeo, eu quero dar um obrigado muito especial para os inscritos Henrique Bronzeri, José Newton, Léo Vídeo Bezerra, Cristiano Almeida, Camisa 10, Felício de Jesus, João Torres e Danilo Agra. Muito obrigado pelas doações, galera! Vocês repararam bem quando John vira para o Morgan e fala o seguinte Ela não é a única que está empacada. John está insinuando que Morgan também está empacado nessa questão de querer ajudar as pessoas a todo custo. Exatamente como a Madison estava fazendo, né? Fora que o Morgan também está empacado desde lá de The Walking Dead nessa coisa, né? De ser aquele guerreiro zen, paz e amor e ser um total psicopata. E aí vemos a cartada final de Martha transmitir doença para o grupo inteiro, menos para o Morgan. Ela colocou água anticongelante para radiador de carro dentro das garrafas de água lá naquela parada do poço. Mais ou menos como ela fez lá com aquela água quando ela encontra o Morgan pela primeira vez, né? Ela pega ali água suja, ali cheia de mosquito de dengue, sei lá, e enfia dentro da garrafinha de água. Ela fez com todas as garrafas de água do poço. E por acidente ou por acaso do destino, o grupo foi lá e bebeu. Agora, o que é bem curioso e porque eu destaquei aquilo que o John falou para o Morgan. Se o Morgan não tivesse ido atrás da Martha, a mulher louca, ele provavelmente estaria junto com o grupo lá na parada do posto. E ele também beberia água. Ou seja, todo mundo ia ter morrido. Ele estar empacado, como o John colocou, foi o que salvou não só ele, mas como todo o grupo. E aí eu não sei se vocês repararam, né? Mas quem salvou todo mundo, na verdade, foi meio que o Jim, né? Como eu disse na minha análise passada. A cerveja do Jim foi quem ajudou todo mundo. Morgan deu uma parada, provavelmente, em algum lugar que o Jim falou para ele que a cerveja dele estava escondida. Ou então lá onde ele produzia a cerveja e trouxe um caminhão de cerveja do Jim. E aí o álcool dentro da cerveja salvou a vida de todo mundo. E isso fecha com o arco de ouro, o arco da redenção do personagem Jim. Aquela cena do Morgan limpando a testa no banheiro simboliza que ele está totalmente curado. Ele curou dos seus problemas mentais. Nunca mais o Morgan vai ficar dividido entre ser o Morgan Zen e o Morgan psicótico. Finalmente, né? Porque eu não estava mais aguentando aquilo. E termina o legado maldito da Marta, que cortou o próprio braço para poder virar um zumbiça e ir mordendo pessoas. Mas não deu muito certo, né? Porque o Morgan matou ela antes que ela pudesse fazer qualquer outra coisa. E parece que Fear The Walking Dead realmente não vai se juntar com The Walking Dead. Eles vão virar uma espécie de esquadrão da ajuda ali. Um esquadrão da Cruz Vermelha. Fora que esses caminhões lá lá, Mad Max, eu achei irados. Ficou muito legal. Vocês repararam no caminhão do Morgan que ele tem a fita marcada com BS de Daniel Salazar? Eu acho que a Al já entrevistou ele e ele vai voltar para a série sim. O showrunner disse que a nova temporada será sobre Morgan e seu grupo buscando sobreviventes e os ajudando. Criando sua própria comunidade de ajudadores. O que é bem diferente de salvadores. E eles vão fazer isso justamente revendo todas as fitas da Al. Tá aí a volta do Daniel Salazar. E finalmente parece que explicaram o bom uso das fitas da Al, né? Afinal de contas, até agora elas só serviram mesmo para achar a Madison. Que morreu depois. Pessoalmente, eu gostei dessa temporada. Claro que eu odiei a morte do Nick. Mas isso não foi culpa da série. O autor pediu para sair. O que eles iam fazer? O que foi culpa da série foi a morte da Madison. Essa imperdoável. E eu, pessoalmente, também gostaria que quem assumisse o papel de líder fosse a Alicia Clark. E não o Morgan, né? Mas fazer o quê? Pelo menos, The Walking Dead volta semana que vem com episódios inéditos. Não ficaremos sem zumbis. E você, gostou dessa temporada? Gostou do desfecho da temporada? Desse final feliz e gostoso? Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de compartilhar. E tem outros vídeos aqui do canal para você assistir. Nos vemos na próxima e falou! Tchau, tchau!